Tarcísio de Freitas, o bolsonarista, governador de São Paulo, do Estado de São Paulo, disse a seguinte frase, se o Brasil fosse sério, Pablo Marçal seria preso. Isso porque Pablo Marçal mostrou um documento falso na eleição a respeito do Boulos, documento que implicaria o Boulos em consumo de drogas. E aí o Tarcísio deu esta opinião, o Brasil não é um país sério para ele, é uma opinião, gente, que a gente escuta, de uma maneira ou outra, na boca de um Luiz Felipe Pondê, que representa bem a fala de um setor de classe média, principalmente, é um setor de classe média mesmo, que vive dizendo isso, né? Bastou ser contrariado, ou bastou ter algum detalhe que o contraria, esse país não é sério, se fosse sério isso não aconteceria. Ah, é isso aí só no Brasil mesmo. Gente, esse tipo de fala do Pondê, na boca de um cidadão, é algo que merece, talvez, uns bons tapas na orelha, né? A gente não vai dar. Somos contra a violência, mas que merece, merece, né? Agora, isso na boca de um cidadão, na boca de um governante, aí, meu amigo, é inconcebível. O que que faz uma pessoa estar num governo de um país que ela acha que não é sério? É uma deposição, é uma, é uma, 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 um depoimento a respeito das instituições. O que que pode pensar o brasileiro quando a autoridade dele, que, inclusive, quer ser candidato a presidência da república, considera o país como um país não sério? Então, é aquela velha história, né? Do Bolsonaro. Eu me elegi, mas a eleição não valeu, porque falsificaram, e a próxima também não vai valer. Quer dizer, do que que nós estamos falando? Ou você, confia nas instituições do seu país? Ou você simplesmente vai embora? Você pode falar, o Brasil é um país difícil, e ficar. Você pode falar, o Brasil é um país que tem pobreza, e ficar. Você pode falar, o Brasil é um país que tem injustiça, e ficar. mas você não pode falar, o Brasil não é um país sério, se fosse sério, o cara estaria preso. Você não pode falar isso. Principalmente sendo de classe média. Por quê? Porque você tem a chance de ir morar em outro lugar. Vai morar nos lugares sérios. Será que a Sibéria é séria? Botar o Tarcísio lá na Sibéria uns tempos, ele gosta de onde? De onde ele gosta, o Tarcísio? Israel é sério? Onde é sério para o Tarcísio? O que é o sério? É o lugar onde prende pessoas? Isso é o pensamento de classe média. Aliás, é interessante, porque isso é ser pior que o Marçal. Porque até agora não ouvi algo do tipo do Marçal. O Marçal tem o mérito de ser melhor do que o Tarcísio. Melhor do que o Bolsonaro, porque ele diz que ele quer prosperar. Ele diz que as pessoas querem ficar ricas. Ótimo! Perfeito! Dentro da ideologia liberal. Agora, a pior desgraça é um Luiz Felipe Pondê, é um Bolsonaro, é um Tarcísio, que jogam contra a confiança que você pode ter no tecido social e nas instituições. Essa é a pior desgraça. Esse é o típico pensamento de classe média. Bastou as coisas não se passarem do jeito que você quer, do jeito que a sua cabecinha quer, e não vale mais. Não joga. É um campeonato... O Brasil não é sério. O Brasil... Então, por que você está aqui, Tarcísio? Por que você veio do Rio de Janeiro para tentar ser governador de São Paulo? É o governador? Quer dizer que a justiça, quer dizer que a justiça, ao não prender imediatamente o Marçal, ela não é séria? Olha, o Ministério Público deveria imediatamente, agora, já ser acionado. E vai ser. Eu acredito que alguns cidadãos, algumas autoridades, vão acionar o Ministério Público contra você, Tarcísio, para você explicar essa frase. De onde você tirou que o cara apresenta um documento falso e ele vai preso? Ele vai... Ele é denunciado, instaura-se o inquérito, ele vai ser processado, tudo isso pode acontecer. E isso é um país sério. O país que você quer, que prende candidatos, não é um país sério. E o Brasil não faz isso. Esse país que você tem na cabeça é o sério para você. Que é o país do Bolsonaro, é o país onde nunca as instituições valem. Ô, Tarcísio, eu estou falando diretamente com você, eu na condição de cidadão, você na condição de governador. Você não... Você... Falta para você vergonha na cara. Porque não é possível que você trate o país onde você mora como governador do estado de São Paulo dessa maneira. Você não se... Você não se... Não se... Não reflete sobre o que você fala? Você não tem um mínimo de reflexão sobre o que você fala? Isso que você falou pertence a uma classe média que joga contra a política, contra as instituições, joga pela baderna. Isso aí é a Folha de São Paulo o dia inteiro jogando pela baderna através do Luiz Felipe Pondê ou na TV Cultura. É típico. O Leandro Banal também fazia isso antes de se assumir a homossexualidade e casar. Fazia isso também. Depois, assumiu a homossexualidade, casou, passou a receber amor, parou. Mas também era assim. Sai, aqui não tem seriedade. Sabe, também tinha esses rompantes. Eu não estou entendendo. Quer dizer, a função de um homem público, a primeira função de um homem público se chama patriotismo ou sentido de comunidade. e isso reflete na opinião que você tem sobre as instituições do local que você está. Você podia falar assim, ó, o Brasil é um país onde tem muita coisa difícil, por isso eu sou governador, para consertar. Agora, você não pode falar o Brasil se fosse sério ou não estaria preso. Isso você não pode falar. porque isso implica em você falar que 500 anos de Brasil são de não seriedade. Isso você não pode falar. Isso é equivalente, quase equivalente, a você falar aquela porcaria que o Silvio Almeida Alpeida em Páfia falava, o Brasil é um país racista, racismo estrutural. Ou o que de gole disse, né, o de gole veio para cá e disse que nós não éramos sérios. e muito brasileirinho achou legal, olha lá, ó, o presidente francês, o presidente do cacete, general de meia tigela, o Brasil não é um país sério. Não, eu sou sério, tem muita gente séria, o trabalho aqui é sério, as instituições são sérias. Tanto são sérias, tanto são sérias, que depois do seu padrinho político, Tarcísio, matar 700 mil pessoas por conta de não querer fazer lockdown e de não querer dar vacina e de propagar cloroquina, depois disso, nós tivemos uma CPI e ele está correndo, e ele está correndo processos da justiça. É sério exatamente porque não prendeu. Na sua conta, Bolsonaro já deveria estar preso, né, Brasil não é um país sério, um cara como Bolsonaro já deveria estar preso, muita gente fala isso, e aqui, no canal, a gente não deixa falar, a gente fala, não, pera lá, o que é isso? Tá, ele, né, ele perdeu a eleição e tem processo contra ele, por isso que o Brasil é sério, porque as instituições funcionam como instituições, e não como alçapão. Eu deixo meu profundo, profundo protesto, desacordo com gente que gospe no prato que comiu. Tarcísio, você deveria pedir desculpas a todos os brasileiros por esta frase, a todos. você deveria, de joelhos, pedir desculpa por esta frase, isso representa a pior desgraça que a classe média faz, aquela classe média que foi no jogo do Brasil xingar a Dilma, é aquilo, exatamente aquilo, aqueles nojentos que foram falar palavrão contra a Dilma são exatamente aquelas pessoas que pensam como você, Tarcísio, mas estão sempre aqui, estão sempre ganhando dinheiro aqui, estão sempre explorando aqui, estão sempre fazendo extrativismo aqui, estão sempre cortando o mato aciliar aqui, é sempre aqui, e se locupletam, se locupletam com o país, mas fazem questão, fazem questão, de deixar uma nódoa para que todos os brasileiros se desacreditem, porque desacreditar das instituições é a chance que eles têm de explorar, de passar a perna, de sacanear, sem sem contar a classe média miúda, a classe média baixa, que vai na cola, o Brasil não é um país sério, onde você foi? Você nunca nem atravessou a fronteira do Uruguai, onde você morou para falar que não são sérios? Cala essa boca! Tarcísio, lave a sua boca para falar do Brasil, lave muito, dez vezes, daqui a pouco a gente volta. professor, o que eu queria dizer é que... escorreguei, caiu, 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 ai professor, ai professor, não aguento, viu, esse aí de caiu é de mim, o biólogo Henrique, ele vai assim e já cai de boca, cai de boca, cai de boca, sim, sim professor, esse biólogo Henrique, viu, olha, ele cai de boca, mesmo e ele pega e abocanha o quibe, viu professor, pode crer. Ai professor, professor, ó, não escuta esse povo não, eles não tem um diálogo, uma conversa construtiva, precisa ter uma conversa intelectual, construtiva aqui no canal, não só biólogo Henrique, biólogo Henrique, biólogo Henrique, o biólogo Henrique fica para lá, nós temos que comentar coisas sérias e intelectuais, por exemplo, a eleição, que está me deixando muito nervoso, nervoso, estou aqui, ó, balanço, que coisa séria, o cacete, vou comer o meu alpisto, coisa séria, o cacete, gente, que povo alienado, eu estou aqui, eu olho a comida, não consigo comer, nem nervoso, por causa das eleições, tudo menos que... Obrigado.